Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra mais uma abertura de caixa da Hiroshima. Tá tudo aqui, sabe que eu sou curiosa, já abri pra ver, né? Tá bom? Olha, então bora pra mais um vídeo aí, gente, ó. Aqui foi a promoção da capa, lá das revendedoras. Toalha, tá? O jogo de toalha, eu peguei dois, tá? Aqui é uma carriolinha de areia, né? Pra pôr areia. Tem uns bichinhos aqui, ó, bonitinho. É bem pequenininho, viu? Não é grande, não. Aqui, ó, brincando de médico, né? Ai, que bonitinho. Aqui, gente, é uma bolsa infantil. Da moda das crianças lá. Depois eu abro pra vocês verem. Esse daqui é uma... Vestido em elanca, tamanho GG. Esse aqui é outro vestido. Vestido em elanca, GG. Aqui é outro vestido, Fabiana Carla. Tamanho... XG também. Em jarceia setinado. Esse é um outro... Vestido tamanho G. Com transpasse. Acho que em elanca. Aqui veio esse kit de sabonete e aroeira. Barbatimão e aroeira, né? Aqui é um suporte de papel toalha. Aquele em cachorro aqui, ó, tá vendo? Cor preta. Também essa escova. Escova de lavar mamadeira, né? Tem várias utilidades. Essa escovinha é boa. Você tem em casa. Garrafa térmica dá pra lavar também. Lugares mais estreitos, né? Aqui mais outro jogo de toalha. São duas toalhas. Toalhas de banho e de rosto. Aqui o que que é? É um vestido em elanca tamanho G. Eu acho que é da... Ali de Barros. Se eu não me engano. É isso mesmo. E veio grudado um papelzinho. Folder aqui, ó. Do Irozap. Olha, veio também esse extensor de... Essa cordinha. Ó. É assim. Faz as duas função, né? Aqui, ó. Vestido em jersey acetinata tamanho G. Aqui, uma... É um brinco masculino. Um cruz, ó. E acho que é só. Vou abrir as roupas. Esse vestido em elanca, ó. Que lindo. Ó. A malha dele é bem gostosinha. Aqui tem um viés em branco, tá? Bem diferente, gente. Mas é XG, tá? É a última numeração da... Hiroshima. É bem grande mesmo, viu? Ó. Saião. Não tem detalhe nenhum. Tem costura nesse meio aqui. Aquele transpassado todo... Em branco. E a alça normal, tá? Costura. Atrás não tem. A saia é inteira normal, ó. Fechadona. Próximo vestido é esse. Aqui nessa parte de cima é um jersey com muita elasticidade, tá, gente? Ele é aquele modelo pleplum, né? Aí ele vem com essa faixa, tá? Ela é já fixada aqui na lateral. É um vestido muito lindo, gente, ó. Muita gente já comprou ele. Aqui a parte da saia é em elanca. E ele é todo detalhadinho. Com essas listras que fica muito bonito. Tá? Atrás não tem costura nenhuma, tá? Vou pro próximo. Ele é em XG. Próximo é esse vestido rosê, da Aline Barros. Tamanho G. Ele é modelo Godet, né? Aqui vem uma costura no meio. Nessa central vem esse viés em preto. As mangas também detalhadas. É bem diferente, tá vendo? A manga vem um pouco aberta. Gola V. Já dá pra perceber que só tem costura na saia aqui, ó. E é uma elanca mega transparente, ó. Tá? Pra quem... Eu não sei o que acontece com a elanca da Hiroshima, mas tem... Tá com muita transparência a elanca, né? Ó. Mas é isso aí, gente. Então, esse vestido eu coloquei aqui. Eu tinha esquecido dele, tá? Então, olha. Ele é em jersey acetinado. É um vestido lindo. Godet, ó. Todo solto. É estampado. Em flor, ó. É uma estampa muito boa, tá? O pano, o tecido, maravilhoso. Tem gola V. É manguinha 3 quartos, ó. Como vocês podem ver, tá? E é um vestido que tem um caimento muito lindo, viu? No corpo. Muito linda a estampa. E atrás não tem costura, tá? De fora a fora não tem costura. Muito lindo esse vestido. Super recomendo vocês comprarem. Olha. De longe. Próximo e último vestido. Esse aqui. Em elanca. Em bolinhas em poá. Tá? Modelo envelope. Em molete, né? Que é essa parte aqui. Ó. Vestido muito bonito. Detalhe dele aqui, ó. Tem esse amarrador. Tá? Ele já vem grudado na parte da frente. Costura no meio do busto. Transpasse também no busto. E essas mangas toda frangida, tá? Ó. Gola V. Vestido muito bonito, tá? E não vem com costura nas costas. O que vocês acharam? Falta mais um vestido que eu esqueci, tá, gente? Vou pro último vestido. Gente, agora as últimas peças. Ó. Aqui a bolsinha que eu fiquei de mostrar pra vocês. Aqui é toda invernizada. Com metalacê. E aqui vem um zíper. Tá? Vem o... Isso daqui, ó. Uma alcinha. E também vem... Alça maior. Tá? O detalhe desse vestido é essa gola quadrada. Tá? Vem uma costura de fora a fora. Atrás. E esse babado em malha bufante aqui, ó. Tá? Aqui vem essas costuras com pregas, ó. Por último, esse jogo de toalha, ó. A cor azul. É um pano bom até. Não é... É um forpudo bom. Não é tão grossão. Mas é razoável. Gostei, gente. Vem esse detalhe aqui, ó. E aqui é a toalha da camisa chama. A marca. E essa é a toalha de rosto. Eu adorei, tá? O que vocês acharam? Comentem aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.